Olha só, o outro arranjou logo duas, é fogo em Atos, não perde uma, né? Agora, vamos subir a uma altura de mais de 150 metros, é verdade, no esporte pouco praticado aqui no nosso Rio Grande do Norte, mas que já está fazendo o maior sucesso. Fala aí, que esporte é esse, Atos? Praia de Jacumã, litoral norte de Natal, um cenário perfeito para um voo de 500 pés, ou seja, 170 metros de altura, num voo de asa delta, super emocionante. Sai de casa, tá afim de curtir essa aventura junto comigo? É, então vamos nessa! O Vau Livre encanta o homem desde a mitologia grega, mas foi por volta de 1871 que o alemão Otto Lilienthal construiu planadores nos quais ele próprio testava, realizando 2 mil voos em sua vida. O voo moderno se deve a Francis Rogallo, e foi no ano de 1974 que o voo de asa delta chegou ao Brasil através do francês Stéphane Dunoyer, que realizou a primeira decolagem no Cristo Redentor, e também realizou diversos voos em várias cidades do Brasil. O primeiro brasileiro a voar foi o carioca Luiz Cláudio Matos, E até hoje, o Rio de Janeiro é o lugar do Brasil mais lembrado quando o assunto é asa delta. Para a realização de nossa matéria, contamos com o apoio do bugueiro Sandro Nascimento e do instrutor de voo Silvio de Oliveira. Com 24 anos de experiência, esse gaúcho natural da cidade de Canoas ministra aulas desde 1986 e faz passeios com turistas desde 1990. Há dois anos e meio, fixou residência no Rio Grande do Norte e passou a praticar o voo duplo com turistas de todas as idades e todas as partes do Brasil. Já venho amadurecendo essa ideia e tem uns 10 anos, que foi a época que eu aprendi a voar reboque, mais ou menos uns 10 anos atrás. E eu vi a facilidade muito grande de voar em qualquer região, independente do relevo, porque normalmente asa delta decola de montanha, né? Então, esse equipamento permite o voo decolado do solo, tá? Que é um voo mais tranquilo, inclusive, para o público que vem voar aí. É um voo mais tranquilo, não tem aquele problema de sair, chegar numa rampa e olhar para baixo e ficar com medo de correr, entendeu? Então, aqui tu sai do chão. É um voo bem tranquilo. Todos os rogueiros que trabalham aqui conhecem esse litoral, eles passam por aqui. Conheci o Silvio, que está trabalhando aqui conosco há mais de 3 anos, tem mais de 10 anos de experiência. E a satisfação do turista é fazer o voo. Então, eu achei interessante, porque é uma coisa muito bacana e diferente. É o único lugar que eu vi que o cara decola de asa delta, de baixo para cima. Eu já voei com criança de 4 anos, assim como já voei com gente de 86 anos, entendeu? Então, está dentro dessa faixa aí, né? A faixa etária que pode praticar o voo. O voo livre de asa delta não é um esporte arriscado. Mas se os procedimentos necessários não forem executados, pode se tornar muito perigoso. É importante que o piloto tenha experiência para o tipo de voo que pretende fazer, que o equipamento seja adequado ao seu peso e sua experiência, que todos os equipamentos de segurança estejam de acordo com as especificações e que o clima permita. Quer dizer, nem todo dia é dia para o voo. Essa praia foi escolhida devido à facilidade que tem para o reboque, né? A praia é perfeita para isso, o movimento turístico é bom também. Então, eu vim antes, um tempo antes, para fazer um estudo. Fiquei aqui uns 15 dias procurando o local e achei esse local o ideal para fazer isso aí. A asa delta é uma aeronave simples e resistente, com 10 metros de largura. Sua estrutura rígida é feita de tubos de alumínio que sustentam uma vela esticada por uma porção de travessas de ligas. Dentre os equipamentos necessários para o voo, o piloto e o passageiro utilizam uma armação parecida com o casulo e alguns acessórios como o capacete. Como não dispomos de uma rampa para a decolagem, vamos ter que nos posicionar a cerca de 300 metros para a corrida do bug, que terá que chegar a uma velocidade aproximadamente de 50 km por hora. A gente tem um paraquedas reserva aqui, né? Que é por causa de dar algumas ervas lá em cima, né? O que, por sinal, é muito difícil. Eu tenho ele aqui e nunca usei na minha vida, tá? Porque, em primeiro lugar, a gente faz uma manutenção constante na asa, né? Que é para não ter perigo de acontecer alguma coisa. Mas se, por um acaso, ainda vier acontecer alguma coisa, a gente tem um paraquedas reserva aqui, que é especial para o peso todo. Meu, do carona e da asa, entendeu? Então, a asa vai descer com toda a segurança, suficiente para nós não ter nenhum problema físico. Legal. Eu vou estar filmando lá de cima também, com a nossa Handicam. E vocês vão conferir tudo isso a partir de agora. A quase 200 metros de altura, a sensação já é maravilhosa. O vento é muito forte e, para o piloto, uma vez no ar, o voo exige mais sutileza do que força. Suspenso na armação, ele controla a direção e a velocidade através de leves mudanças no peso do corpo. Depois que Silvio dispensa o cabo que nos liga ao carro, dá para sentir que a asa delta fica ainda mais leve e o vento mais agradável. Nessa altura, é possível ver a praia de Genipabu e, mais ao fundo, toda a cidade de Natal. Em algumas manobras, a emoção aumenta, principalmente quando fazemos a curva e temos diretamente o mar aos nossos pés como única vista. 10 minutos se passam e nos preparamos para o pouso. E, para minha surpresa, tranquilidade total. Só você vindo para cá, para Jacumã, fazer esse passeio com o Silvio, que é lindo, 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 lindo. Experiência magnífica, como se vocês tiraram o fôlego. Valeu! E aí, Sandro? Qual a experiência? Broda, isso aqui só pode ser do mais, broda. Olha, eu falava que era boa. Agora, depois de viver, isso aqui é... Meu irmão, é viver. É viver isso aqui. É show de bola. O visual é espetacular. A emoção é... Meu irmão, é demais! O Valdeza Delta, com certeza, é um momento único, inesquecível, que nos dá a sensação de plena liberdade e nos remete a um velho pensamento. O de sempre alçar voos mais altos em nossas vidas. Vale a pena voar. É show de bola! É show de bola!